E aí galera, beleza? Eu sou o Danete Vander e no vídeo de hoje eu vou trazer aqui uma coisa que vocês me pedem muito no canal que são as cartinhas de Vórtice, que é o joguinho de cartas que eu inventei. Já fiz vídeo aqui no canal mostrando todas as cartinhas depois ensinando como a jogar também. Se você quiser dar uma olhadinha, tá passando aqui na playlist. E bem, vocês sempre me pedem, né? Mostra mais, mostra mais. E essas cartas aqui, como eu sempre digo nos comentários, eu fiz elas na época da escola. Então hoje em dia eu não tenho mais tempo de desenhar mangá, né? Criar mais cartas, porque além de eu trabalhar eu tenho que também gravar e editar os vídeos que eu coloco aqui pra vocês. Então acaba não sobrando muito tempo. Mas eu tive uma ideia bem legal, que é fazer um top 10 dessas criações aqui. E é claro que o mais legal disso tudo é que eu vou querer ver depois o top 10 de vocês. Depois eu quero ver os comentários. Eu sempre leio os comentários de vocês, então esse vídeo vai ser especial. Deixa aí o seu top 10 das cartinhas. Todo mundo que deixar um top 10 aí eu vou deixar o coraçãozinho. E claro, também quiser comentar outra coisa, eu sempre leio e respondo os comentários de vocês, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Eu vou separar aqui os que eu acho mais legais, mas é só pelo desenho mesmo. Não muito pelo poder, nem nada, né? É que nem, ó, criatura aquática. É um bichinho simpático, mas não acho que vale pro top 10. Já o anjo celestial, ó, esse aqui já é um que é candidato. Imperador das Trevas, ele é muito malvado pro meu gosto. Serpente Marinha também é uma cartinha legal, mas pro top 10 acho que não entra. O gladiador alado também não. Corvo demoníaco também não entra. A princesa da luz aqui simpaticinha, mas também não entra não. Paladino sensato, esse cara aqui ele é meio engraçado, né? Ele tem uma roupa bonitinha até, mas acho que pro top 10 não vale. O guardião do templo também não vale. O espírito andarilho aqui também é só um espírito, né? Então não é muito legal. Esqueleto infernal também, bem meia boquinha. O cavaleiro eterno também, bem simples, né? O guerreiro lendário. Caramba, não tem tantas cartas legais assim, né? O corredor veloz, não sei, não sei. Por enquanto não, vamos deixar ele aqui. Esse cara aqui ele tem um design bem engraçado, né? Tem uma armadura aí meio de espelhos, né? Deslizador dos espelhos. Eu vou deixar ele aqui por enquanto num bolinho no meio. Ah, o dragão da chama negra. Esse aqui é legal, mano. Esse aqui eu vou deixar ali como candidato pro nosso top 10. Ogo e Maléfico, não. Capitão do Machado também, não. O gigante de lava, ele é até bonitinho, mas não acho que vale também. Aqui já tá de ponta cabeça as cartas. Vamos lá. Combatente Obscuro? Não, não é muito não. O Sábio Oceão também, bonitinho. Ah, Elfa Encantada já é legal. Vai entrar pro nosso top 10. Ixi, e aí o Feiticeiro do Caos? Apesar dele ser meio misterioso aí, o desenho não é lá grandes coisas, né? A besta da caverna não dá nem pra ver direito, né? Ah, esse aqui não tem nem o que falar, né, galera? Até a câmera perdeu o foco aqui, ó. Herói Solitário. Esse aqui com certeza tem que tá no nosso top 10. O Troll Infernal, acho que não. Nossa, esse cara aqui, o Diamante Sombrio, nem tinha colocado o nome dele aqui. Mas tem um visual muito louco também, que eu acho que deve entrar. A Sombra do Destino. Putz, essa aqui eu vou deixar no bolo do meio, porque eu também acho que essa sombra com azul e vermelho fica legal. Esse aqui, ó, o Vencedor Sagaz também. Ele é meio nobre aí, tem umas roupas meio chiques, né? Vou deixar ele como candidato pro nosso top 10, né? Leão Feroz. Temos aqui o Lobro Magrelinho, né? Parece um Bolinha Ana Maria com perninhas. Tem o Caçador Selvagem aqui, Albino, né? Coitado. O Príncipe do Fogo? Hum, eu vou deixar no bolinho do meio. Temos o Demônio Imperial, o Mágico Impiedoso, o Mestre da Magia, o Bárbaro Colossal, que tá errado ali, mas também não acho que vale. Fera Mecânica? Eu não sou o Metal Greymon da Série B, né? Não, não, hoje não, hoje não. A Fada Mágica também é simpaticinha. Cavalo de Diamante. Apesar do desenho não tá muito legal, que parece uma caixa, né? Vez um cavalo. A ideia é bacana, mano. Imagina um cavalo de diamante. Eu vou deixar no bolinho do meio. Tigre Branco do Sul é bem... Vocês viram que eu não sei desenhar animal mesmo, né? Ainda mais quando eu era mais novo. São uns negocinhos tristes aqui, né? Temos aqui o Titã, né? O Gigante da Colina. O Espadachim Negro. Olha aqui, já ficou sem foco de novo. Espadachim Negro. E se perder o foco alguma hora aí, peço desculpas, hein? Cara, o Espadachim. Vamos deixar no bolinho do meio aqui. Sacerdote Divino aqui, que tem duas mãos esquerdas, né? Vamos deixar no meinho aqui. Ó, o Mago do Infinito, mano. Pô, o Mago do Infinito... Ele tem umas roupas legais, mas essas cores estão esquisitonas, né? Vamos deixar no bolinho do meio. Defensor Valente... É... Talvez, vamos no meio aqui. Assassino Prateado é legal também. Vamos deixar no meio. Dragão Mish, com roxo, com amarelo. Ó, vou deixar também no meio. E agora começou a aparecer uns legais, né? Toro Mutante, não. Nome do Relâmpago também não. Opa, o Lutador da Justiça. Sim, é top 10, hein? E o Pirata Perdido, acho que não merece entrar, não. Vamos seguindo aqui. Opa, temos aqui o Fantasma Amascarado. Apesar desse desenho ser muito legal, um dos que eu mais gosto, pelo... Esse efeitinho aqui do Fantasma sumindo. Ah, eu vou deixar no bolinho do meio aqui. Dragão Elétrico, não. Ciclope Tirano, também não. O Goblin Traiçoeiro, também não. Arqueiro Indomável, também não. A Fênix Dourada, né? Vai pro bolinho do meio. Domador Habilidoso, não. E o Mestre das Ilusões, sem foco, também não. Ah, agora aqui nós temos as cartinhas especiais, né? Ih, como eu gosto dessa aqui. Homem Invisível. Hoje não. Temos aqui o Vórtice, aqui os Poderes de Força. Essa carta é bem legal, mas é mais a carta que é legal do que o desenho em si. Rei Supremo, também não. Aqui, o que era pra ser a traseira das cartinhas, né? O Multi-Homem, não acho que é muito legal, não. Aí temos a edição comemorativa do Herói Solitário, né? Silver Edition. Ai, caramba. E aí temos o Herói Solitário 2.0, que... Não, também já tá ali, né? Ah, esses dois aqui seria, acho que covardia colocar... Colocar eles ali, né? O Nett e o Mackenzie. Não, acho que não, né? Ah, e aqui tem o Herói Solitário que eu fiz com vocês, né? Como fazer as cartinhas do Vórtice. Se você quiser dar uma olhada, tá passando aqui no card. Eu já ensinei como fazer essas cartinhas. Nossa, ele ficou bem parecido com o original, né? Ó, dá uma olhada aí. Depois de muito tempo que eu fiz... Ah, só que eu coloquei um reflexo aqui na água, né? Do pôr do sol. E também coloquei um pouco de luz aqui na roupa, no cabelo dele. É, ficou simpaticinho. Mas beleza, vamos ver aqui então o que... Quantas cartinhas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Nós temos sete cartas aqui no nosso top 10. Ah, então eu vou ter que escolher mais três daqui do nosso bolinho das talvez. Nossa, agora é uma tarefa muito difícil. O Assassino Prateado, ele é... Eu acho que ele tem um design legal, meio único. Ah, vamos ver quem mais aqui, quem mais. Vou colocar o Deslizador dos Espelhos. E agora a Sombra, o Príncipe do Fogo. O Cavalo. É Fênix Dourada, já tem muita Fênix, né? Representar a Dourada. O Dragão também é simpaticinho. Aqui tem alguma... Eu vou pegar o Cavalo. O Cavalo de Diamante, apesar dele ser feião. Vou colocar no nosso top 10. Lembrando que não é pelo personagem em si. Mas sim pelo desenho dele, né? Pela característica, pela aparência deles. Agora, será que eu consigo ranquear? Ah, esses três aqui eu já vou botar os três por último. Eu vou deixar aqui em décimo lugar, então. O nosso Cavalo de Diamante em décimo lugar. É... Vou colocar o Assassino Prateado em nono lugar. Aqui também tem um design bem bacana. E o Deslizador dos Espelhos em oitavo lugar. Agora, agora vem uma tarefa difícil aqui, hein? Os que eu achei mais legais aqui. Qual deles aqui que vai ser o nosso top 7? Nossa Senhora, como é difícil. Cara, eu acho que em sétimo lugar eu vou colocar aqui o Dragão da Chama Negra. Porque ele é bonitinho e tá um dragão ali soltando uns... Uma mateira sua aqui do olho, né? Mas é um dragão, né? Então, tá aqui em sétimo lugar o nosso dragão. Hum, agora tá ficando cada vez mais difícil, hein, galera? Bom, como eu acho que o quesito é roupas, né? Tô fazendo tudo aqui na hora com vocês, hein? Faz tempo que eu não vejo essas cartinhas que eu não mexo nelas. Eu acho que o Lutador da Justiça, apesar de tudo, ele tem um desenho bem simples, né? Um kimono, uma faixinha. Então, ele é legal, tradicional. Mas eu acho que dá pra ficar aqui em sexto lugar. E agora temos aqui o top 5 cartinhas mais legais do Vórtice. E eu acho que em quinto lugar eu vou colocar aqui o Anjo Celestial. Não tem como, galera. Não tem como a nostalgia, o meu fanatismo não falar mais alto, né? Até porque fui eu que desenhei essas coisas aqui. Mas é uma carta bem legal, o Anjo Celestial. Ele tem a ver com o Infinity também, caso você ainda não viu. Se quiser ver o mangá, tá passando aqui no card. Mas no final do vídeo vão ter algumas sugestões aqui pra você ver também. Agora, em quarto lugar, eu acho que eu vou colocar aqui o Vencedor Sagaz. Porque, apesar de tudo, ele tem uma roupa legal. Eu não sei se ele tem muito carisma, assim. Eu nunca desenvolvi esse personagem direito. Eu só fiz essa cartinha dele aqui. Acho que fiz um desenho ou outro. Mas, então, tá aqui. Chegamos no nosso top 3, galera. O nosso top 3 cartinhas do Vórtice de personagens mais legais. E eu já vou cantar a bola aqui. Em terceiro lugar, eu vou deixar a Elfa encantada. Porque é uma Elfa, ela tem uma armadurinha ali rosa e tal. Tem uma coroinha, uma princesa, né? Mas, pô, chegou em terceiro lugar, tá bem demais. Mas, bem demais, agora, agora é a hora. Dois personagens aqui disputando o nosso primeiro lugar de cartinhas mais legais do Vórtice. Galera, não tem como, né? Em segundo lugar, vai ficar aqui o Diamante Sombrio. Que eu acho que ele tem um design bem bacana. Até porque, como os desenhos das cartas são pequenininhos, não dá pra entender direito se a cara dele, se isso aqui é um pano cobrindo, se isso aqui é uma mecha do cabelo. Mas eu acho que ele tem uma armadura bem legal. Essa combinação de preto com vermelho, com um prateado, um cinzinha claro, né? Parece que ele não tem rosto, né? Que é só o cabelo ali. Mas isso, esse mistério que deixa na carta, me faz gostar bastante dele. Então, em segundo lugar. Porque em primeiro não tem como, galera. O herói solitário, ele, cara, é um dos personagens favoritos que eu criei já. Porque, além de toda a história que tem por trás dele, ele tem uma roupa muito legal. Eu achei muito... De vez em quando eu tinha umas ideias legais, né? Essa capa, esse pano que ele tem aqui, que fica meio que desmanchando, né? Fica pegando fogo ali pra sempre. É um pano encantado. A combinação das roupas dele, né? Um roxo com azul claro. Essa espada de diamante aí, doidona. O cabelinho dele. Então, fica aqui, em primeiro lugar, o nosso herói solitário. Mas agora eu tô muito ansioso pra ver qual que é o top 10 de vocês. Se quiser deixar um top 5 também, eu mostrei aqui todas as cartinhas. É só escrever aí nos comentários. É claro que eu quero saber também se vocês concordaram comigo. Se acha que alguma dessas cartas aqui é zoada. Pode comentar à vontade, porque aí questão de gosto é pessoal, né? Cada um tem o seu. Então, às vezes, umas cartas que eu gostei, vocês não gostaram tantas. Às vezes, outras que eu já tirei logo dali, vocês acharam legais. Mas, claro que isso não tira o fato de que eu gosto muito de todas essas cartinhas aqui. E tenho um carinho enorme por elas. E eu guardo aqui. Muito bem guardadinha, né? Algumas dúvidas rápidas. O pessoal sempre me pergunta aqui desses saquinhos aqui. Galera, isso aqui são Shields ou Sleeves, né? Tem esses dois nomes pra guardar cartinhas de Pokémon e o Guiô. Você acha em sites de venda, em lojas especializadas de cartas. Até algumas lojas de brinquedos também tem. E essas cartinhas aqui, galera, eu fiz no ano de 2014. Já tem 8 anos aí. Dependendo da data que você tá vendo esse vídeo, né? Quando eu publiquei ele, tem 8 anos já que eu fiz essas cartinhas. Então, faz muito tempo já. Eu não tenho mais tanto tempo pra desenhar. Mas se você quiser ver mais de desenhos, tá passando uma playlist incrível aqui. Que eu já mostrei todos os meus desenhos da época da escola, os cadernos que eu levava. Tem também a playlist do Vortex, do Hope, do Infinity e as criações que eu fiz. Que é um livro, um mangá e esse card game. Eu já mostrei tudo, tá na playlist separada deles. É assim que acabar o vídeo. Vão ter 4 sugestões aqui pra você escolher, beleza? Então, novamente, muito obrigado pela companhia. Espero que tenham curtido. Se curtiu, não esquece de deixar o gostei. Se inscrever no canal que tem vídeos novos a cada 3 dias por aqui. E eu vou indo nessa. Um grande abraço e... Falou! Até mais! O bicho é bonito demais, gente. Não tem como.